O Barueri, na próxima quarta-feira, recebe o Santo André, lá na Arena Barueri. Confronte de dois times ali. Olha o vacilo da defesa do Atlético. A bola vai pra fora com o Flavinho, mas o árbitro já tava dando uma falta ali do Flavinho. Deu gol. Deu gol? Deu gol. Gol do Barueri. Veja você. O árbitro foi mole ali pro lance. O time do Barueri sequer comemorou. Veja de novo o lance. O vacilo do Erlen. Vai chegar por trás dele ali o Flavinho. Ele espera o goleiro. O goleiro não vem. Ele bateu por cobertura. E ficou todo mundo olhando. O Barueri nem comemorou. Portanto, o gol do Barueri aqui no Mineirão Flavinho. Gol mais xoxo que eu já vi, hein? Um para o Barueri, dois para o Atlético Mineiro, André Rizek. Resumiu bem, Hilton. Como o Xoxo foi a atuação do Erlen. Hoje, realmente, as principais chances do Barueri foram ali. Marcos Assunção na bola. Levantou. Perigo. Ali o Sobra não. Ele já tava parando ali. Gol do Grêmio. Flavinho tava lá dentro. O árbitro gesticulou ali. Achei que ele tinha marcado uma falta de ataque. Marcos Assunção levanta 47 minutos. Uma bola que ficou de graça ali pro jogador do Grêmio, hein? Empatada a partida aqui em Itápolis. Éder, tentando a bola em profundidade aqui pelo lado direito. Carlos Eduardo, volta no Éder. Tem o Flavinho se deslocando grande. Bola pra ele. Vem Marcos e a batida. Gol do Grêmio! Flavinho! Na marca dos oito minutos, abre o placar aqui em Presidente Brudente. Outra vez uma bola vertical. Ele se intromete no meio dos zagueiros. Só que dessa vez ele chegou antes do Marcos, né? Bateu forte, bateu tirando no goleiro. Abre o placar. O Grêmio, o Barueri. Maurício Norega, Barueri. Um, Palmeiras zero. Muito bonita a jogada da equipe do Barueri. A conclusão do Flavinho também precisa. O Barueri tá jogando muito pelo lado esquerdo na defesa do Palmeiras. O Armeiro entrou meio... Outra bola na trave. Cruzamento do Eldinho. Não entra. É incrível como as coisas estão dando errado pro Paulista. É uma bela jogada do Barueri. O Paulo César passa e o Flavinho acerta esse chutaço. Chute cruzado, a bola entrando bem, entrando sem chances pro goleiro, não? Exato. E esse Paulo César que passou voando ali é aquele Paulo César do Fluminense, que joga como lateral direito, lateral esquerdo, e segue defendendo dele agora na equipe do Grêmio Prudente. E esse Flavinho que fez o gol que a gente tá podendo ver, Norega, surgiu bem no ano passado no Campeonato Gaúcho, jogou lá pela equipe da Ubra, hoje Universidade, né? Aí cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. Aí o Flavinho, olha a movimentação. Na grande área do Atlético é grande. O Araújo, o autor do gol tá por ali. Tem a bola pelo alto, o Flavinho desviou! Gol do Grêmio! Flavinho! Aos 16 minutos, 2, para o Grêmio! Zero pro Atlético Mineiro, uma bola baixa na área, o Flavinho teve que se agachar ali pra tentar o toque de cabeça, conseguiu desviar, ninguém cortou e a bola foi pro fundo do gol. E aí Aos 16 minutos, 2, para o Grêmio! E aí Aos 16 minutos, 2, para o Grêmio! E aí E aí